As células-tronco, elas na verdade correspondem às células indiferenciadas. Você pergunta, mas o que é uma célula indiferenciada? É uma célula que ainda não determinou o plano de organização de suas cromatinas. Então ela não definiu ainda o que está ativo, nem o que está inativo. Não definiu o que é eu, nem o que é a heterocromatina. Essas células, por serem indiferenciadas, elas podem se diferenciar do ponto de vista terapêutico e formar uma variedade de tecidos. Basicamente, nós temos três variedades de células-tronco. Nós temos as totipotentes, obtidas do estágio de mórula, são chamadas blastômeros. Essas podem dar origem a qualquer tipo de tecido, inclusive formar anexos embrionários. As pluripotentes, estas obtidas do estágio de blástula, lado chamado botão embrionário, ou a chamada massa celular interna. As pluripotentes, terapeuticamente, pode gerar também qualquer tecido, assim como as tot. A diferença é que elas não podem gerar o que? Os anexos. Ambas embrionárias, tanto as tot quanto as pluripotentes. Já as células-tronco multipotentes ou adultas, elas têm uma origem embrionária, que na maioria é mesodérmica. Cordão umbilical, medula óssea, são mesodérmicas. Também tem um bom poder terapêutico, mas elas só podem originar tecidos que, assim como elas, têm a mesma origem o que? Embrionária. Portanto, do cordão umbilical, ela só pode gerar o que? Células de origem mesodérmicas, tecido sanguíneo, conjuntivo, muscular, tá certo? Mas não pode gerar o nervoso, nem pode gerar os chamados epiteliais. Portanto, células-tronco, células indiferenciadas, é um tema extremamente importante para as nossas provas e para os nossos vestibulares. Legenda Adriana Zanotto